Atenção que tá chegando mais uma super promoção na... Sequência! É isso aí, tudo bom, Esther? Oi! Tudo, Joia? Vamos começar por onde? Por aqui mesmo? Calças masculinas de pregas. Calças masculinas de pregas. Pregas lisas. Lisas. 69 cruzados, todas essas que eu tô mostrando, várias cores. Fala um negócio, numeração, Esther. Ela vai do 36 ao 52. 33 até 52, olha só um montão. Essas que eu tô mostrando são masculinas. Calças de pregas lisas. Lisas masculinas, certo? Agora aqui, quanto é que tá? As listradinhas, 69 cruzados também. Também 69 cruzados, listadinhas, olha só, listinha, várias cores. Lembrando, até 52, pode ver, tem um montão aqui. É, do 36 ao 52. Ao 52. Camisa, Esther? Camisa lisa, 39 cruzados. 39 cruzados, várias cores. Popeline, olha só, um montão. Tem um montão, uma porção. Tem cor que não acaba mais, pelo amor de Deus. Listadinha, quanto é que tá? 45 cruzados. 45 cruzados, também listas, também várias cores. Olha só, aqui na sequência. Vou passando rapidinho. Nossa, mas quanta coisa é? Bastante coisa. Olha, camisão. Camisão esporte de 45 cruzados também. 45 cruzados também? Olha só, várias cores também. Camisão, unissex. Chega aqui jeans, calça jeans. A feminina. Feminina, 79 cruzados, certo? Olha aqui a parte de trás, parte da frente. Bonita, veste super bem. Nessa, nessa fabricação própria, é claro. E essa aqui é a masculina, o mesmo preço. Mesmo preço, também 79 cruzados. 79 cruzados, masculina. Agora aqui. Calça semi-bag feminina. Feminina, 69 cruzados. Dá só uma olhadinha, frente e verso, certo? Várias cores também. Semi-bag feminina, certo, Esté? Na sarja. Na sarja. E essa aqui? 69 cruzados é a masculina. 69 é a masculina, várias cores também. Pode confirmar. Semi-bag na sarja também. Na sarja também. Lindona, olha só, várias cores. Tem uma preta aqui. Chega mais pra cá. Jaquetinha feminina. Jaquetinha feminina, 59. Pode dar uma olhada. No tapé, vai passando várias cores, várias cores, várias cores, várias cores, várias cores e digo mais, várias cores. Isso, combina com a calça clochar. Olha o biquinho, calça clochar. Faz conjunto com a calça clochar. 59 cruzados. Calça clochar, 59 cruzados, todas que eu estou mostrando. Agora aqui, presta atenção, essa é especial, hein? É, o conjuntinho é o Spencer, 20 cruzados e a mini saia também. Os dois, 20 cruzados, você faz um conjunto chocante por 40. 40 cruzados. Dá só uma olhada, o Spencer e aqui a mini saia também. 20 cruzados, você faz um conjunto chocante por 40, certo? Tudo isso, né, Esther? Na sequência, que fica na Clodomir Amazonas, 11, 58, loja 48, 49. Esquina com a Silva Correia em frente ao Banco de Taú. Você pega cuidado que é contra a mão, certo? Telefone 240-1020, abre domingo. Abre domingo e vai até sábado. Vai até sábado, aceita cheque. Isso, aceita cheque. Cartão de crédito? Não, sem cartão. Sem cartão. Tá? Confira.